Soluços profundos revelam a minha alma Você, roxinol de minha vida, é que me faz chorar Você, beija-flor dos meus sonhos, flor da primavera Hoje tenho ideia, ser uma ave para te buscar Você é meu sonho bonito, sonho colorido Você é tão divino que aos céus preciso clamar Deus, este amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, hoje sei que nada são Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha Deus, este amor é a minha vida Eu perdi tempo ao tempo pra sozinho caminhar Deus, hoje sei que nada são Me devolva esse amor Ou me faça um homem de rocha A noite está fria, não deixe teu corpo sem cobrir Me encoste em mim Encoste em mim Porque em seus braços quero dormir Me abraça e me beija Deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada Não diga nada Deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite até ao lado o que importa sofrer Por mim esse amor amanhã pode até acabar Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois desta noite até ao lado o que importa sofrer Porque eu levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você Amei você